Música Sim, ele não pode ser Diz-me uma frase Ele é pra ser Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza e a belangolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Vai se libertar Se ele voltar Que coisa linda